Música Durante mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal, os parlamentares discutiram e votaram vários requerimentos e projetos de lei importantes. Nós tínhamos dois vetos do Executivo Municipal, que foi constatado e redigido em um veto somente, e veio para o plenário nesta tarde, e foi mantido o veto do prefeito, foi seis votos a quatro. Como são matérias de dois terços, não alcançou dois terços, então a matéria do veto foi mantida, o veto do Executivo Municipal, que se trata dos convênios com a Escola de Samba. Um dos requerimentos votados e aprovados é de autoria do vereador Sérgio Sequisabe, destinado ao prefeito Sebastião Dias Ferraz, que pede que seja encaminhada à Casa de Leis uma relação nominal das pessoas cadastradas junto à Caixa Econômica Federal, para serem contempladas com as casas populares. Bem, é que até esse momento, tanto o prefeito como a secretária da promoção social, que é a dona Ana, ela não sentou com esse poder, entendeu, para falar sobre aquelas 400 casas. que eu tenho uma preocupação muito grande por esse número de população que vai aumentar no bairro, e que seja o bem-vindo ao bairro Cidade Alta mesmo, que é um dos bairros que mais cresce na cidade hoje. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que está construindo as casas sem planejamento na cidade, na Cidade Alta. Falta médico, falta enfermeira, falta... está faltando também segurança, e assim por diante. Não planejaram. Os vereadores discursaram e denunciaram também as mazelas do município, principalmente ligadas à falta de coleta de lixo. Em algumas residências, o lixo não é coletado há pelo menos três semanas. Segundo o presidente da Câmara, a qualquer momento, o contrato com a empresa responsável pelo serviço poderá ser suspenso por determinação da Justiça. E há uma grande preocupação da Casa de Leis, uma vez que se isso acontecer, a população ficará ainda mais desassistida. Nós estamos trazendo essa, chamando a atenção, porque eu já disse até com o próprio pessoal do Executivo Municipal, porque há uma ação contra essa licitação e contra esse contrato. Da forma que ele foi feito, o tribunal se manifestou contrário, e até mesmo vereadores aqui nessa casa já disse que tem ação no Ministério Público, alguém está entrando com a ação contra o município. Então nós estamos chamando a atenção do Poder Executivo pelo tamanho da crise que pode acontecer no município de Rolim de Moura, tendo em vista que paralisa a coleta de lixo. Se está ruim, pior vai ficar.